Câmeras de monitoramento de uma loja aqui no centro comercial de Capanema, mais precisamente na travessa oriental, ocidental do mercado, um lugar de bastante fluxo de pessoas durante a manhã e também durante a tarde. Essas câmeras registraram a ação de um homem que entrou em uma dessas lojas e furtou um relógio. Segundo comerciantes do local, esse mesmo homem já havia entrado em outras lojas e tentado também furtar outros objetos em outras lojas nesse mesmo setor. Como você pode ver nas imagens, ele age naturalmente, pega uma das caixas dos relógios, esconde atrás de outros produtos, enquanto tenta conversar com as vendedoras e com a proprietária da loja para disfarçar, para evitar que alguém desconfie da ação criminosa dele no espaço. Ele chega a sacar notas em dinheiro, mostrando que não tinha intenção, que eles não podiam se preocupar e não tinha intenção de fazer nada de errado. Ao final, ele consegue colocar o relógio dentro do bolso e furtar a loja. As câmeras de segurança registraram tudo. O acusado, o autor do crime, está sem nenhuma preocupação em mostrar o rosto, age naturalmente. E segundo, como eu já havia dito, outros comerciantes da loja relataram que ele também entrou em outras lojas aqui nesse setor do Centro Comercial de Capanema para tentar furtar e levar objetos dessas outras lojas também. É importante que os comerciantes fiquem atentos, principalmente em horários de bastante fluxo de pessoas nesse local, no Centro Comercial, para evitar que esse tipo de ação aconteça. A polícia já está investigando, certamente, esse caso e muitos outros que acontecem diariamente aqui e em outros lugares de bastante movimento de pessoas e em lojas do Centro Comercial. Obrigado. Obrigado.